Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa primeira oficina do ano. Na verdade, vai ser a primeira do mês de janeiro, né? Que nós já temos um calendário aí disponível com temas diferentes ao longo do mês. E aí depois a gente vai compartilhar. No final do evento a gente relembra para vocês quais serão os temas dos próximos dias, né? Mas até o dia 30 de janeiro teremos aí duas vezes por semana encontros com relação à oficina. E também já teremos um webinar programado para as próximas sextas-feiras dessa semana e da próxima semana, tá bom? Hoje o nosso tema é cadastrador parcial, cadastradores parciais, juntamente com os cadastradores locais, né? Que vão utilizar as mesmas ferramentas, as mesmas funcionalidades para poder fazer a gestão dos usuários aí dentro da unidade de vocês. A gestão de cadastro, né? Dos usuários de vocês. Então, dar essa autonomia para vocês, vocês poderem fazer e poderem ter mais agilidade no registro, no cadastro, na alteração, na atualização dos dados aí dos usuários de vocês. Tá certo? Sejam bem-vindos. Nós vamos começar antes de passar a palavra à Charlie, quem vai conduzir aqui o treinamento hoje, tá? Passar alguns recados. Primeiro, como vocês já sabem, a gente está gravando, né? Fazendo até uma gravação aqui de backup para a gente poder disponibilizar o mais breve possível no portal, tá? Então, fica disponível lá no portal de compras, no compras.sp.gov.br. A gente precisa, já amarra um outro recado junto com esse. A gente precisa, evidentemente, editar os vídeos antes de subir, tá? Por uma questão aí dos dados, né? Não haver divulgação de dados e cumprimento a LGPD. Então, a gente pede encarecidamente a vocês, tá, gente? Então, olha só. Os nossos eventos acontecerão às terças-feiras, às 14 horas. E às quintas-feiras, às 10 horas. Então, nos demais horários, por favor, não entrem nessa sala aqui de treinamento, tá? Essa sala virtual, a gente só consegue gerar o vídeo, bem como a lista de presença, né? A gente poder computar aí o número de participantes, se não houver nenhuma pessoa presente nessa sala. Então, por gentileza, a gente pede que vocês respeitem esse horário de treinamento aqui e não fiquem entrando na sala, porque senão a gente não consegue gerar o vídeo e tampouco fazer a edição necessária para poder subir, tá bom? O segundo recado para poder passar para a Charlie é o seguinte. A gente estava, a gente fez um mutirão aqui e todos os cadastradores parciais que foram indicados nos meses de novembro e dezembro já estão devidamente cadastrados e com perfil concedido para atuarem como cadastradores parciais, tá? Então, vocês receberam um e-mail aí de confirmação da conclusão dessa atividade. Aqueles que não receberam o e-mail, não se preocupem, porque alguns a gente realmente teve inconsistência no dado, então, não conseguia, o e-mail retornou, mas se vocês entrarem, como a Charlie vai mostrar, se vocês entrarem no ROT, vocês vão ver lá o senha rede disponível para vocês. Evidente, se houver alguma inconsistência, algum problema, o canal cadastro underline NLLC continua disponível para vocês fazerem as colocações e buscar os esclarecimentos necessários, tá bom? No mais, a previsão é no máximo até as 16 horas, o assunto a gente pede para que vocês foquem no tema do dia de hoje no chat, tá? Que são os cadastradores parciais barra locais, né? E é isso, Charlie, bem-vinda, obrigada e vamos lá. Boa tarde, Patrícia. Eu estava fazendo as últimas anotações aqui no bloco de notas para a gente trabalhar hoje, né? Não sei se a gente ainda tem o vídeo lá dos cadastradores parciais, mas a gente vai recomeçar falando novamente, lembrando, vou mostrar o acesso para eles, né? E vou fazer o cadastro aqui ao vivo de uma pessoa, por isso que eu estava escrevendo aqui, para poder pegar os dados e contra-se e contra-vei. Então, assim, o que eu peço depois, Patrícia? Como eu estou fazendo o cadastro do pessoal aqui da Prodesp, né? Depois eu peço para você trocar, por favor, tá? Tirar os CPFs que eu não consigo fazer isso ao vivo, tá? Claro, não, vai ser tudo editado. Inclusive, se alguém tiver que colocar alguma informação, a gente pedir alguma informação de um usuário, em algum momento você precisar, todo mundo fique tranquilo, a gente não vai subir esse vídeo com nenhum dado que seja porventura aqui veiculado, tá? Tá bom. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Feliz Ano Novo, né? Um ano de muitos desafios aí para a ponta e a gente enxerga essa necessidade, esse desafio de vocês e a gente está aqui para ajudá-los em todos os escopos, né? Então, assim, eu vou começar a compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela do PowerPoint com vocês para a gente, antes de entrar lá no sistema, a gente falar um pouquinho sobre o que é o cadastrador parcial. Está todo mundo vendo a tela comigo? Veio sim, veio sim. Veio, só não está abertona, né? Não está abertona, não. Não está como uma apresentação. Entre a cadeira e a mesa aqui, você sabe o problema que é, né? O que que acontece? Não está comprometendo, não. Está ótimo. Obrigada, tá, Patrícia? O feedback. O que que acontece? A gente, o ROD, é um sistema, é um software de gestão, né? Ele vai fazer a inclusão dos usuários, do órgão de vocês para utilizar o sistema compras.gov. Aí vem a primeira pergunta, que todo mundo pergunta. Charlie, para eu acessar o ROD, eu preciso ter cadastro no Compras. Certo? Certo. Mas eu não... Vamos supor, a Patrícia e eu, nós somos parceiras de trabalho. Se eu não fosse um dos perfis que ela está falando aí, cadastrador parcial ou local, se eu só fosse usuária, eu não precisaria usar o ROD como eu vou usar aqui com vocês, tá? Se eu só fosse pregoeira, eu não precisaria ter acesso ao ROD. Mas a verdade é que a gente sabe que dentro do setor público, as pessoas atuam em várias áreas. Então, o primeiro conselho que eu vou dar para vocês em relação ao ROD, por favor, tenham sempre um parceiro com vocês que vai atuar junto com vocês no ROD para fazer cadastro, inclusão de perfil de usuário, exclusão do usuário. Isso vai fazer com que vocês façam uma melhor gestão desse cadastro e vai evitar, sim, por exemplo, é raro, mas acontece muito e aconteceu muito com a gente e vocês devem ter visto passando no órgão de vocês. A Patrícia hoje está na SGZD. Amanhã, ela vai para outro órgão, saúde, por exemplo. Quando eu não faço a gestão do meu cadastro no ROD, eu enquanto órgão, o que acontece? A Patrícia tem que solicitar a exclusão dela na SGZD para fazer a inclusão no ROD. Isso aconteceu diversas vezes. A gente sabe que aconteceu e não vai parar de acontecer. Por isso, a gente dá sempre esse conselho de que vocês façam a gestão, conheçam o sistema e façam a gestão do ROD. E aí, o que ele traz para a gente? O ROD traz para a gente dois perfis importantíssimos. que, se eu estou com esse perfil, eu posso fazer a gestão. Quando eu sou cadastradora parcial do órgão, e aí eu vou usar um órgão que perturbou muito, no sentido bom, a gente pedindo para a gente botar todas as UGEs lá dentro, que foi a USP. A USP, quando foi cadastrada inicialmente, ela foi cadastrada uma UASB da USP. Sendo que, dentro da USP, existem várias unidades de compra. E aí, o que aconteceu? Foi criado um perfil com o cadastrador parcial dentro dessa UASB principal da USP e outros cadastradores locais desses setores de compra dentro da USP foram cadastrados para cadastrar os cadastradores locais desse órgão. Charlie, então fala para mim, o que é o cadastrador parcial? O cadastrador parcial, ele é uma pessoa que ele vai ter gerência sobre todo o órgão. Ele vai conseguir cadastrar todo mundo que estiver vinculado a esse órgão. Outro exemplo que veio para mim foi a FDE. A FDE tinha só um órgão, uma pessoa cadastrada como parcial e um. E aí veio para mim esse pedido e eu fiz a inclusão da FDE como cadastradora parcial das duas UASB que eles possuem. Conseguiram entender até aqui? Eu não estou vendo o chat. Patrícia, se tiver pergunta, você faz, você para e fala Charlie, tem pergunta e tal, não sei o quê. Eu já vou entrar nas configurações do ROD para ajudar o pessoal aí a explicar todo o trômito de configuração. Por enquanto, eu estou dando as definições, tá, Patrícia? Só para o pessoal ficar atento aí que a gente vai falar a respeito. Então, visto o cadastrador parcial e aí vamos pensar no macro processo, Patrícia e eu somos da SGGD, certo? Certo. E aí o que acontece? Dentro da SGGD existe um braço que faz uma compra. E aí o que eu peguei? Peguei a Isabela e falei assim, olha, Isabela, aqui dentro desse braço que faz compra, dentro da SGGD, você vai ser a cadastradora local do seu órgão e você vai cadastrar dentro do seu órgão somente ali as pessoas que estão atuando com você. Tá bom? Então, o parcial, ele tem guarda-chuva grandão onde todas as UASGs estão debaixo, tá? O local, ele detém um guarda-chuvinha pequenininho que ele só administra, só gere o cadastro desses usuários dentro do órgão dele. Todo mundo comigo até aqui, certo? E aí, qual que é a função dos cadastradores? Seja ele local ou seja ele parcial. Ele vai habilitar o usuário no sistema. Ele vai fazer a gestão do usuário nesse sistema. Olha, a Charlie tá aqui hoje, amanhã ela foi pra saúde. A Charlie tá aqui amanhã, ela tá na saúde amanhã. Ela foi pro Detran porque a gente sabe que esses cadastros, esses cargos são cíclicos, é possível fazer uma gestão retirando a pessoa do órgão X e aí o órgão, o outro órgão, que é, por exemplo, eu tô aqui na SGGD, amanhã eu vou pra saúde, quem faz a gestão de cadastro vai me tirar da SGGD e quem faz a gestão do cadastro na saúde vai me colocar lá cadastrada na saúde, tá? O que que são os perfis, né? Os perfis, eles vão, dão acesso às atividades que o usuário vai atuar. Então, assim, eu tô da Prodesco, certo? E eu sou cadastradora parcial aqui da Prodesco. O que que acontece? São dados os perfis às pessoas de acordo com o que ela vai utilizar. Charlie, eu sou pregoeira. Vou dar perfil de pregoeira pra pessoa. Charlie, eu só faço fase de planejamento. Vou dar o perfil de planejamento pra pessoa, que é fase INT, divulga 1, divulga 2 e etc. Também vou falar sobre isso, tá, Patrícia? A gente tem aqui um deslinde do processo aqui da aula pra galera. Então, o que que o cadastrador parcial faz? Ele habilita, ele gere cadastros, certo? E ele dá perfil ao usuário. Essa aula aqui é pra ensinar vocês a incluir o usuário, dar perfil a ele de usuário e, se for o caso, dar perfil a ele de cadastrador local, no caso dos parciais, tá bom? É basicamente esse trabalho que a gente vai executar. Então, só pra gente poder entender o processo, o que que o cadastrador parcial faz? Ele tem um guarda-chuvão que dá acesso a ele, a todas as UASBs do órgão. Trazendo um exemplo lá, quantas UASBs são na USP, Patrícia? 50 e poucas, né? Acho que ficaram 80, né? 80. Então, existe um geral, um cadastrador parcial grandão com guarda-chuva que cadastra os locais da USP. Então, faculdade de odontologia... Campinas tem USP? Não sei. Eu não sei. Vou falar que tem. Faculdade de odontologia de Campinas. Ó, o fulano é o local da faculdade de Campinas, de odontologia, tá bom? E, então, o parcial tá no guarda-chuva, o local tá debaixo do órgão, ali dentro daquele guarda-chuvão, pra cadastrar exclusivamente aquelas pessoas lá do órgão. Charlie, o que que eu preciso para cadastrar um usuário no sistema? Nome completo do usuário, CPF, telefone e e-mail. Só isso, Charlie. Porém, só isso. Fácil, super fácil, né? O que que eu preciso saber mais? Se eu, Charlie, pedir para me cadastrar e, por um acaso, eu tiver com algum dado na Receita Federal que faça com que o meu CPF esteja inativo, tô devendo o leão. Não paguei lá, não declarei imposto de renda. Meu CPF fica lá restrito. Eu não consigo cadastrar esse usuário no sistema. Então, eu tenho que informar nome, CPF, telefone e e-mail e eu não posso ter, de forma alguma, qualquer problema com a Receita Federal porque o SEAG não permite que eu conclua esse cadastro tendo essas pendências. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Então, vamos lá. Vamos, tranquilo. E aí, agora eu vou sair, vou parar de compartilhar que a gente vai fazer ao vivo, tá bom? Então, vou parar de compartilhar a tela aqui e vou lá para o site do Compras SP. Charlie, como que eu vou fazer para cadastrar um usuário? Ó, aqui em agente público, lá no site www.compras.sp.gov.br Vou selecionar a pasta, agente público. Deixa eu só fazer uma correção rapidinho, Charlie. Não tem um www na frente. Tá, senão dá mensagem de erro. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Deixa eu corrigir de novo. Qual o endereço do portal de compras? É porque eu vou na Osmose, Patrícia. Aí já vai na automática. Desculpa, compras.sp.gov.br Vou selecionar agente público e vou aqui, ó. Acerte o ROD. E aí, a gente tem recebido muitos chamados. A Patrícia recebe de lá e eu recebo daqui que as pessoas me acam no Teams e mandam uma mensagem para mim que eles estão com dificuldade em acessar lá, colocar o ROD para funcionar. A Patrícia vai disponibilizar como que faz a instalação do ROD. Tá? O que que acontece? A gente... Existe um bloqueio na intranet do governo que não deixa instalar o ROD. Então, vocês precisam solicitar esse desloqueio. Tá? Patrícia, já está disponível lá o manual para instalar o ROD ou tem que mostrar aqui? Então, eu não estou conseguindo colocar. Se alguém souber como é que coloca no chat... Como é que coloca no chat um arquivo é que eu não estou conseguindo disponibilizar. O que a Charly está mencionando é o seguinte, gente. Eu estou até respondendo aqui. Para instalar o ROD, não é simplesmente ter o Java, né? Ah, tem o Java. Eu já tenho o Java na minha máquina. Está instalado. Está tudo certo. Não é... Não, isso aí não é o suficiente. Então, tem umas configuraçõezinhas e a gente fez um tutorial com relação a uma pasta que tem que ser disponibilizada, enfim. E tem uns detalhes para poder viabilizar o ROD na sua máquina. Tá bom? Mais uma vez, lembrando, o ROD é só para cadastrador parcial e cadastrador local. O usuário do Compras não precisa nem abrir o ROD. Precisa nem ter o ROD na máquina. Tá? Então, para quem é cadastrador parcial e cadastrador local, precisa... Aí, ó, tem até alguém me ajudando aqui falando da dica aí do como é que o Java tem que ser no computador de vocês. E a gente tem um tutorial, tá? Que está... Eu só não consigo anexar aqui no chat, gente. Então, quem precisar do tutorial, encaminhe o e-mail, né? Encaminhe o e-mail para o cadastro, underline, NL e LC, porque aí a gente encaminha esse tutorial para vocês. Tá bom? E isso vai ajudar a fazer a instalação. Estou falando só da instalação do ROD, tá? Tá, é porque são dois caminhos. O que acontece? Ótimo a sua inserção, Patrícia. Quando você vai utilizar o ROD, é necessário que você tenha o Java. Mas não é igual ao Java. Primeiro, como a gente acessa todo dia o ROD aqui, eu vou, clico de digitamento assim aqui, e ele vai abrir já direto lá no sistema. Tá? Quando é a primeira vez, a intranet bloqueia. E aí, aconteceram alguns casos das pessoas ficarem dias sem conseguir acessar o ROD dentro do órgão. E aí, a gente descobriu que era um bloqueio da intranet. Então, solicitem, peguem o manual, você vai disponibilizar aí, já vai estar no portal também, para vocês fazerem essa instalação. Se não conseguir fazer a instalação nesse caminho correto, é fazer lá o desbloqueio via intranet. Tá bom? E aí, eu fui lá. Compras.sp.gov.br. Cliquei em agente público e selecionei acesse o ROD. Nesse momento, o sistema vai me direcionar para onde? Para a página principal de acesso ao ROD. E aí, anotem essa informação. Eu só vou conseguir acessar o ROD se eu tiver o cadastro no Compras. Então, é como se fosse uma linha do tempo acontecendo. Olha, o meu órgão não tem acesso ao ROD ainda. Então, vocês vão ter que mandar e-mail lá para a Patrícia no cadastro underline nllc arroba sp.gov.br para ela dar acesso a uma pessoa. Essa pessoa vai fazer lá o acesso, o primeiro acesso e vai informar lá nova senha, vai entrar no Compras, que é um procedimento que a gente não vai mostrar aqui agora. Esse acesso ao Compras dá acesso ao ROD. Tá? Então, eu tenho que... Eu acho melhor até mostrar para vocês como é que vai fazer o primeiro acesso para poder ficar bem redondinho. Posso fazer uma intervenção aqui rapidinho, Charly, enquanto você abre? Enquanto eu abro aqui, por favor. a gente recebe também algumas mensagens, pessoal perguntando qual é a senha do ROD que não recebeu a senha do ROD. É a mesma, tá, gente? Senha do Compras é a mesma senha do ROD. Tá bom? Eu vou mostrar isso agora para eles aqui, Patrícia. Obrigada, tá? Olha só. Como cadastrar a primeira senha de acesso? Recebi a minha senha lá no Compras. O cadastro mandou para mim lá a minha senha. Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no portal de compras do governo federal, do governo do estado de São Paulo, né? Vou atentar a gente público, vou clicar em acesso compras e aqui, em nossas capacitações, vai ser o único momento que eu vou falar para vocês acessarem produção, tá? que é para fazer a senha. Quando você clica ali em produção, eles vão dire... O sistema vai direcionar vocês para a página de acesso ao Compras GOP. Vocês vão selecionar o perfil governo e aí vão informar. Está muito ruim de enxergar ou está bom, Patrícia? Está meio apagadinho a tela do acesso à sua conta, mas eu acredito que não compromete, não. Tem certeza? Sim. Bora tocar. Isso está pequeno. Estão falando que está pequeno. Vou parar de compartilhar aqui e vou lá no... Tá. ...o Compras. Acessei lá o portal de compras do governo. Eu não sei fazer isso, Fernanda. Vou estar em modo apresentação. Desculpa, tá? Aí eu vou compartilhar a tela do Compras mesmo. Só para vocês enxergarem. Ó, ambiente de produção. Vou inserir as minhas credenciais de acesso que eu recebi lá, ó. Vou em alterar senha e vou informar o meu CPF, a senha que eu recebi e a nova senha. E vou confirmar a senha e o sistema vai dizer para mim que a senha foi confirmada. Só que o que é importantíssimo vocês observarem? Aí eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Hoje a minha vida vai ser assim. Para de compartilhar a tela, volta para compartilhar a tela. E assim a gente vai sendo feliz. Olha, botei a senha. O que é que eu não posso botar na minha senha, gente? Vamos lá. Ó, eu tenho que observar o mínimo de seis caracteres e o máximo de doze, tá? Eu não posso usar somente números. Eu não posso usar somente letras. Eu não posso usar senhas com sequência de teclado. Então, eu não posso botar A, S, D, F, G, H. Não posso, tá? Eu não posso fazer senha invertida. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu botei casa 1, 2, 3, 4 a minha senha. Eu não posso botar 4, 3, 2, 1 A, Z, K. Eu não posso fazer a senha assim. Eu também não posso botar o meu nome e botar a data do meu nascimento. Eu não posso botar senha com formato de data. Eu não posso usar a palavra nova, tá? Eu não posso botar menos de seis caracteres e não posso fazer repetição de caracteres consecutivos. Eu não posso também fazer senhas consecutivas. Eu coloco 1, 2, 3, Pedro. Aí depois eu coloco 5, 6, 7, Pedro. Eu também não posso. E eu não posso usar uma senha, a mesma senha igual às últimas três senhas que eu fiz. Tá? E aí, feito isso, observado isso, eu fiz lá a minha troca de senha, ele vai trazer para mim algumas outras questões. A primeira é sobre senha inválida. senha inválida, se eu não fiz uma senha, se eu não conseguir fazer a senha, ele vai dizer para mim que a senha está inválida, tá? E se eu errar três vezes essa senha inválida, vamos supor, eu botei lá casa 1, 2, 3, 4. Aí eu esqueci. Eu estou achando que é casa 1, 2, 3. Aí eu ponho casa 1, 2, 3, ponho casa 1, 2, 3 de novo e aí ele começa a dar sem inválida a primeira vez, sem inválida a segunda vez. na terceira vez ele vai me revogar do sistema. Então, quando vocês fizerem a senha de vocês, anotem, anotem no celular, deixem oculto para evitar de você perder a senha e ter que pedir para o cadastrador parcial ou local reemitir a tua senha, tá? Outra informação, aí olha só, ele continua aqui, na terceira vez que eu fiz a senha inválida, ele diz para mim que a senha foi revogada, e aí o usuário ele fica bloqueado. Resultado disso é ter que solicitar uma nova senha. Por isso é importante que vocês anotem a senha de vocês, tá? A senha inspirada, ela é o seguinte, e aí vai todo mundo ficar assim, ai meu Deus, a cada 45 dias é preciso trocar a senha. Então, ela vem e avisa para você, olha, senha inspirada, tá? E aí, caso não ocorra essa troca de senha, você vai ficar inativado do sistema até que você faça uma nova senha, tá? Se passar 45 dias e eu não troquei a senha, eu fico inativo e eu preciso, e aí, vocês, muitos de vocês, eu espero, já tenham passado por isso. Quando foi feito o cadastro, lá em abril, em julho, né Patrícia? Quando a gente começou a capacitação, apareceu, a gente fez a capacitação lá no Palácio e um monte de gente foi e estava inativo. E aí, eu também vou mostrar para vocês como é que a gente reativa esses usuários lá no ROD, tá? Porque como ele recebeu a senha e não mudou, ele ficou inativo no sistema, tá? E por fim, mas não menos importante, se ele passar mais de 225 dias sem acesso, o usuário é excluído da rede. Tá? Então, são essas as diretrizes para acesso lá para cadastro de senha. Ainda tem, e aí a gente, eu vou mostrar para vocês o que acontece, quando vem assim, quando você coloca lá para acessar, sem parâmetro adicional incluído, tá? E eu vou mostrar para vocês o que é um parâmetro adicional e por que ele está dizendo isso. ou quando ele diz assim, como é que chama aquele perfil, Patrícia, que quando o cara não está, é usuário inexistente na rede. Provavelmente, esse usuário está inexistente porque quando foi realizado o cadastro dele, ele foi colocado num parâmetro adicional que não existe, que é um UASG. O que é o parâmetro adicional? Vamos dar nome aos bois para a gente conseguir entender o manejo do sistema. O parâmetro adicional não é nada além da UASG. Se eu não pegar e botar a Patrícia na UASG em 990 mil, ela simplesmente não consegue acessar o sistema. Se eu colocar a Patrícia numa UASG que não existe, ela quando atentar acessar e cadastrar a senha dela, ela também não vai conseguir, tá? Então, esse é o motivo pelo qual quando vocês entram e dá lá, olha, sem parâmetro adicional incluído, ou então, o usuário inexistente no sistema, tá bom? E aí, visto todo esse on-pass-on que a gente deu aqui, agora, finalmente, a gente vai acessar o ROD. E aí, eu fiz o meu cadastro de senha, Patrícia, qual o meu próximo par? Já estou no compras, já sei acessar o compras. Vou acessar o ROD porque eu sou cadastradora parcial. Vou informar ali meu CPF, vou informar a minha senha e vou clicar em avançar. Xaale, estou vendo ali que tem certificado digital. Eu posso acessar pelo certificado digital? Não, gente, nunca acesse o compras através do certificado digital, tá bom? Vamos acessar sempre informando o CPF e a senha de acesso que é a mesma do compras. Cliquei em avançar? Olha só, ele abre para mim aqui, e aí, Patrícia, eu vou precisar da sua atenção porque como é uma outra tela, eu quero que você veja aí para ver se eu estou chegando lá no ROD, tá? Tranquilo. Ele abre aqui para mim a página do IBM ROD On Demand e ele apresenta para mim aqui um arquivo do Java. Está todo mundo vendo esse arquivo aqui comigo, Patrícia? Estamos sim. Vou clicar nele e ele vai, ó, vai vir lá o Java e ele vai abrir para mim uma janelinha pedindo para eu executar o IBM Roche. Você está vendo aí o IBM Roche? Estamos, estamos sim. Cliquei em executar, olha só o que vai acontecer. Ele abre para mim o terminal 3270, tá? E ele traz aqui para mim, ó, os três acessos que eu vou precisar como gestora a minha vida toda. Observem que aqui em cima ele traz o código que é o meu CPF e o nome do usuário que sou euzinha aqui que buscá-la. Além disso, ele traz três perfis, senha rede, Ciasg e três Ciasg. Para gerenciamento, para gestão do usuário, eu vou sempre utilizar o senha rede. Vou, com o mouse ali, botar do ladinho do senha rede e vou clicar em enter. O que que acontece? Ele pede para eu confirmar mais uma vez a senha e aí eu vou botar ali a senha de acesso. Botei a senha, ele vem com um recadinho, ó, Charlie, seja bem-vindo ao senha rede. Sistema de controle de acesso. Ó, olha como é que ele fala bonitinho para a gente. E aí a gente vai conhecer como é que faz. Eu não vou ler, não quero ler porque eu já conheço, mas vocês podem ler aí o que que ele fala sobre o senha rede. Então, eu vou passar para a próxima tela, enter. e ele traz para mim aqui, para mim ele trouxe cinco páginas, mas para vocês ele vai trazer administra tabelas, administra usuário e recupera informações. E aí o que que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu preciso administrar o usuário. Eu vou fazer a inclusão desse usuário no sistema. Então, eu vou clicar com enter aqui em administro usuário. cliquei enter. Ele traz para mim ali mais algumas opções. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, sempre, naquele exemplo que eu trouxe para vocês foi o seguinte, o órgão X não tinha cadastro no Compras, mandou o e-mail lá para a Patrícia, a Patrícia fez o cadastro do primeiro usuário, o José, e o José foi o primeiro usuário cadastrado. ele vai precisar cadastrar novas pessoas. É esse que é o nosso case, tá? Ele entrou lá no Senha Redes, ele acessou lá o Admosu, que é administro usuário. O próximo passo é atualiza o usuário. E em atualiza o usuário, quando eu clico enter, ele traz para mim algumas opções. Além do José, não tem ninguém do meu órgão cadastrado lá no Senha Redes para fazer licitação, para fazer qualquer coisa. Então, eu preciso incluir esse usuário. E aí, eu vou aqui, incluir usuário. Cliquei em incluir usuário, eu vou informar o CPF desse novo usuário que o José está cadastrando. E aí, eu vou botar aqui o código do usuário e vou botar a UF do usuário, que é São Paulo. Espera aí, que está faltando alguma coisa aqui no CPF desse usuário. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa precisa ter, está com o nome ok? Botei essa pessoa aqui e essa pessoa aqui está com o nome ok. Tá? Então, se tivesse alguma pendência com a Receita Federal, ele diria, ó, nome com mote da Receita Federal. Está com pendência lá na Receita Federal, não posso cadastrar. Vem o nome por integração com a Receita Federal, vou botar ali o nome, o nome da pessoa. Geralmente, eu coloco o primeiro nome. Eu coloco o usuário, que é o e-mail dela, o e-mail do usuário. E aí, eu informo também o telefone de contato, que essa pessoa aqui especificamente, ela me pediu para fazer o cadastro aqui aonde eu trabalho com a Prodéspia. Tá? Coloquei aqui nome, e-mail e telefone. Cliquei Enter, aparece para mim assim, ó, órgão de lotação. É o 2800, que é o estado de São Paulo. Tá? Dei Enter novamente, ele pergunta assim para mim, local de trabalho? E aí, vocês anotem aí, tem no manual, mas deixa anotado. Qual que é o local de trabalho? Estado de São Paulo também. Então, eu vou botar sequência de três zeros, 28000. E olha só, quando eu clico Enter, o que que ele aparece? Estado de São Paulo. Tá? Confirmou a inclusão? Sim. Cliquei Enter, e o sistema traz para mim aqui, ó, a senha de acesso dessa pessoa. E deixa eu salvar aqui, porque eu já fiz uma inclusão aqui de leve, enquanto eu estou dando aula para vocês. Tá? Incluir a pessoa? Qual é o próximo passo, Charles? Eu vou voltar para a tela principal do ROD, eu estou ali em código do usuário, vou voltar e vou lá para a AdmoSul de novo, administra o usuário. Cliquei Enter, se for o caso de eu fazer a inclusão dessa pessoa como cadastradora, eu vou em habilita cadastrador. Mas nesse momento, eu vou cadastrar essa pessoa como usuária, tá? Então, primeiro eu vou cadastrar ela como usuária, depois eu vou cadastrar ela como cadastradora local, depois eu vou fazer a exclusão dela como cadastradora local, tá bom? Porque não veio esse pedido para mim. mas é só para vocês acompanharem o meu raciocínio. Fiz a inclusão do usuário no sistema. posso eu te interromper um minutinho só? Só para eu fazer uma... Só porque é primeiro pedir para a gente ir um pouquinho mais devagar, tá? Então, aproveitar nesse momento para todo mundo respirar. Vamos respirar, né, gente? Eu queria fazer uma colocação. Você consegue voltar uma tela? Eu não sei se vai cair aí na que eu precisaria ter explicado e eu me distraí aqui. Vai, por favor, simular. Quando a gente faz atualiza o usuário, você mencionou do local de trabalho, né? Que a gente tem lá a lotação. Então, são dois campos, gente, que vão identificar a gente como o estado de São Paulo. O primeiro vem fixo, é uma informação fixa, 2800 a gente não consegue mexer. O segundo, que é órgão de trabalho, local de trabalho. Local de trabalho... 73 euros, 28 mil. Isso. Então, nós temos... Eu gostaria de destacar dois pontos importantes. O primeiro, não é o ASG, aí não se coloca o ASG. É sempre esse número fixo, tá? 002080000. É sempre esse número. Então, não é o local de colocar o ASG. A Charly vai destacar onde se coloca o código ASG para poder amarrar o usuário com aquele determinado, com aquela determinada unidade. Então, o primeiro ponto, não é o ASG. É sempre, sempre, sempre 002080000. Segundo ponto, alguns usuários, vocês vão reparar que não tem esse código, 002080000. E, portanto, eles não estão sob a gestão do Estado de São Paulo. Por que isso acontece? Porque, às vezes, foi um cadastro criado anteriormente ao movimento adotado pelo governo do Estado. Então, o usuário já tinha o cadastro porque ele usa um outro sistema, por exemplo, que é muito comum, o Syscomex, que é um sistema de exportação, para poder fazer exportação a parte burocrática. Então, se o usuário tem esse Syscomex, provavelmente, se ele tinha, antes da gente fazer a migração do Estado para o sistema de compras, ele já tinha um cadastro e ele está vinculado a um outro órgão, que não o órgão 2800. Para esses casos, se ele está na Receita Federal, se ele está em outro ministério, em qualquer outro, a gente precisa solicitar, a gente, né, vocês orientem a esse usuário para que ele solicite que ele seja descadastrado, tá bom? Naquele órgão, para ele depois ser incluído no 2800. Tá certo? É aquilo da gestão que a gente começou falando, né, Patrícia? Exatamente. É muito importante que seja feita a gestão. Se não quiser, vai acontecer isso e é inevitável, e muito bem colocado essa sua informação sobre o local de trabalho. Ele não se confunde com o ar, embora dê para confundir quando o usuário ainda está conhecendo. E aí, lembra quando eu falei para vocês que quando o usuário às vezes entra e aparece lá sem parâmetro adicional incluído ou então o usuário não existente? É porque ele começou no cadastro dele errado, que ele ao invés de botar o 00028000, ele colocou lá o ASG dele e aí o cadastro dele fica todo truncado e precisa excluir esse usuário para incluir novamente para fazer essa correção. Perfeita a sua colocação muito obrigada, tá, Patrícia? Eu que agradeço. Vamos lá. Voltei para a AdmoSul, administra o usuário, eu vou lá primeiro em habilitar o usuário, tá? E aí, olha só, em habilitar o usuário, ele tem várias opções, que é excluir o usuário do sistema, excluir o usuário de vários sistemas, habilita o usuário em sistema, habilita o usuário em vários sistemas, olha, inclui barra altera parâmetro adicional da habilitação do usuário, é aqui que vocês vão fazer a inclusão de parâmetro adicional e libera a revogação do usuário. No nosso caso aqui, essa pessoa, ela não tem cadastro, então eu vou começar habilitando o usuário em sistema. Cliquei Enter, ele traz ali para mim sigla do sistema, Chalho, meu Deus, o que é o sigla do sistema? Quando você atua no Compras Gov, ele é o nome, o nome comercial dele é o Compras Gov, mas na verdade, na verdade, o nome dele de guerra é Ciasme. Então, você anotou aí que a sigla do sistema é essa daqui, Ciasme, tá? Qual é o outro sistema que ele vai atuar? Anotem aí, ó, treino, Ciasme. Chalho, o que eu errei? O que acontece? Vou mostrar para vocês. Vou começar ali no treino Ciasme e a base do sistema para vocês vai ser sempre essa, DSB03. Observa que eu botei Ciasme errado ali, tá? Vou dar Enter. Olha só. O sistema não está cadastrado no nódulo corrente. Vou errar mais uma vez. Vou botar assim, ó, Ciasme, com C. Vou dar Enter de novo, ó. O sistema não está cadastrado, porque ele não existe. Agora eu vou botar certinho. S, I, A, S, G, Ciasme. E vou clicar Enter. Olha, agora deu certo. Ele está me pedindo aqui o código do usuário. Vou informar o CPF. Botei o CPF do usuário, olha só. O sistema trouxe o nome da pessoa, o órgão desse usuário, que é o estado de São Paulo, tá? E trouxe os perfis para fazer a inclusão. E aí, a Patrícia, ela vai disponibilizar no manual os perfis para a inclusão desse usuário. No caso dessa pessoa que especificamente, ela me pediu para atuar na fase de planejamento do sistema. Então, vou botar aqui, ó. Com Cicom, comunica, com geral, compras, divulga um, divulga dois, ó, Cicap digital, peraí que eu apertei TCA, faz e enche, e vou botar o pesquisa de preço para ela, porque ela vai lá na fase de planejamento. Não precisa, mas é um excesso que eu gosto de cometer colocando aqui, porque lá no divulga um já tem pesquisa de preço, tá? Incluir os perfis, vou clicar em entre. Você, olha embaixo, confirma a inclusão, sim ou não? Se sim, ele vai me direcionar, vai me perguntar outra coisa, ó, sim. Deseja incluir parâmetro adicional? Sim ou não? Sim. Se eu não fizer isso daqui aqui, gente, eu não consigo acessar o sistema, porque eu preciso vincular essa pessoa ao a UASB que está relacionada, tá bom? Apertei F, olha só que ele me jogou lá para a tela de habilitação do usuário no sistema dentro do parâmetro adicional. e eu vou mostrar por outro caminho na hora de incluir ela em ambiente de treinamento e vocês vão ver que dá para fazer assim, mas se eu estiver ansiosa e não apertar o sistema travar, eu consigo fazer por outro caminho. Qual a unidade gestora dessa pessoa? O que que é unidade gestora? É o ASB de vocês, tá? Qual é o nível de acesso dela? Três. Recebe comunica? Sim. Cliquei Enter. Ele mandou, perguntou para mim, confirma a inclusão? Confirma. Enter novamente. E os parâmetros adicionais? No se ASB, olha aqui, dessa usuária estão ok. Acabou a charlie. Não, agora eu preciso adicionar em ambiente de treinamento. Vou clicar no F3 e, olha, eu volto para a tela de habilita usuária de sistema. Continua aqui, tá vendo? E aí sim, eu vou botar treino CIASG, vou botar a base do sistema e vou digitar o CPF dessa usuária. Cliquei Enter, olha só, ele traz para mim todos os perfis em ambiente de treinamento para essa usuária. E olha só, aqui, eu posso botar se eu quiser para ela conhecer lá o pregão, para ela conhecer lá como é que faz para fazer uma dispensa. Eu posso colocar ato se me for requisitado, tá? Porque aqui em ambiente de treinamento, qualquer ato dela não gera ato jurídico válido, tá bom? Então, eu posso dar a ela aí os perfis que eu entender que pode atender essa pessoa. Confirma a inclusão? Sim. E aí, sem querer, olha só, eu dei Enter, peraí, eu dei Enter e o sistema por uma casa ele mandou direto lá para o parâmetro adicional. Mas vamos supor que eu tenha perdido o fio da meada e me perdi. E aí, eu não sei fazer, parâmetro, eu adicionei essa pessoa aqui em ambiente de treinamento, mas eu não incluí parâmetro adicional para ela. Quando ela for acessar o sistema lá para atuar como usuária, ela foi entrar em ambiente de treinamento, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir acessar o ambiente de treinamento, vai dizer assim, ó, usuário, tem parâmetro adicional incluído no seu CPF. Ele fala alguma coisa assim que agora eu não estou lembrada da frase como um todo, mas ele fala que não tem parâmetro adicional. Então, eu vou voltar lá na página principal, só para a gente gravar o caminho bonitinho, tá? Vou lá em administra o usuário, vou em habilita o usuário, vou em incluir parâmetro adicional do usuário, aqui, ó, e na parruzu, e, ó, ele traz para mim sigla do sistema, e eu vou botar aqui, ó, treino, ciagem, digitei entre, código do usuário, observa que ele não pede para poder trazer a base, ele já vem preenchido, coloquei o CPF dessa usuária, ó, unidade restora, botei lá o ASG, botei o nível de acesso, e botei sempre recebe e comunica, e cliquei enter, e depois cede e confirma, ó, parâmetros adicionais atualizados com sucesso, essa pessoa aqui, ela já consegue usar o compras, tanto em ambiente de produção, quanto em ambiente de treinamento, tá? Charlie, vamos lá, cadastrei a pessoa, certo, certo, hoje, eu não consigo, hoje eu não consigo, essa pessoa precisou sair, ela não vai ficar mais, eu cadastrei ela, mas ela desistiu, e agora, como é que eu vou fazer? Olha, se eu vier aqui em atualiza o usuário, e eu for em excluir o usuário fisicamente, eu não consigo fazer isso nesse momento, tá? Quando que eu vou conseguir fazer isso? primeiro, eu preciso lá em habilita o usuário, e eu preciso excluir essa usuária lá do sistema que eu acabei de cadastrar, então eu vou lá em excluir o usuário do sistema, e aí eu informo o sistema, que é o SIASG, informo a base, que é BSB03, e clico enter, e ele pede o código do usuário, coloquei, olha só, você confirma a exclusão, e aí eu começo a excluir, a mesma etapa que eu tenho que fazer para incluir, eu tenho que fazer para excluir, tá? Eu não vou excluir essa usuária, porque era um cadáver que eu precisava fazer. Todo mundo bem até aqui? Patrícia, alguma pergunta? Vocês estão conseguindo responder aí? Eu acho, eu acho que já foi, tem uma pergunta aqui, acho que a última que eu estou vendo aqui, é da Renata, sobre cadastrador parcial, como que ela deve, como eu devo receber essa solicitação de cadastramento? Ah, ela é cadastradora parcial, e como que ela deve receber a solicitação de cadastramento? Isso é por e-mail, por ofício, quem autoriza? você vai pedir de acordo com a discricionalidade do seu órgão, Renata. Eu, Chá, sou burocrática, você não tem noção de como sou burocrática, como que eu peço aqui no meu órgão na Prodesc? Eu falo assim, olha, me envia por e-mail quem que você quer ter cadastro e qual perfil que você quer atribuir. E, ó, me mandou por e-mail, tá salvo lá, eu devolvo e tá, e vida que serve. Isso não pode vir no papel de pão, você tem que ter uma prova de que alguém te requisitou nesse algum momento. Então, assim, eu gosto de colocar dessa forma, tá? Mas você pode colocar da forma como você quiser, tá bom? Não sei, não sei o nome dessa pessoa, mas ele tá perguntando assim, antes de realizar o cadastro precisa de ter portaria? Eu acho que essa pergunta, ela já foi esgotada em algumas outras oficinas que nós tivemos aqui. vai de acordo com o seu órgão, né? Patrícia? Desculpa, eu tava em outra conversa paralela aqui, me atualiza, por gentileza. Ele tá perguntando se ele precisa ter portaria de nomeação pra poder atuar. Como cadastrador parcial? Eu acho que é o caso do pregoeiro. Entendeu? Não existe nenhum normativo nesse sentido, né, Shari? Não existe nenhum normativo nesse sentido, mas, assim, a gente sabe que pra instruir o processo de contratação, você tem que incluir lá o documento que faça comprovação de que você é o pregoeiro daquele ato. Então, assim, eu incluiria. Entendeu? Você vai ter lá, porque a nomeação do pregoeiro, ela vai estar vinculada aos atos que ele cometer. Então, tem que botar uma equipe de apoio, pregoeiro, você só não precisa vincular isso lá no compras, tá? Elane, eu tô tentando colocar os sistemas adicionais, eu disse que você não pode habilitar o usuário nessa UGN mesmo sendo um cadastrador parcial. Elane, fala com a Patrícia, depois manda um e-mail lá pra ela pra ver seu ad e ver se você tá com esses com essas UASG no seu órgão pra você poder atuar como como cadastradora local parcial do seu órgão, tá bom? Vou falar de novo, porque eu acho que ficou meio confuso a minha fala. Vamos supor, Elane, o seu órgão tem 10 UASG. O que que a Patrícia tem que confirmar no seu cadastro? Se você está com as 10 UASG no seu cadastro, tá? Se não tiver, tem que pedir pra cadastrar. Entendeu? Espero que agora tenha ficado melhor aí explicado pra você. Vamos lá. Sistema de treino opcional, eu te marco. Acho que é esse seu nome, né? Não é opcional, precisa incluir, tá? Então, invariavelmente, você vai incluir no UASG e no trem no UASG, tá? Essa pessoa aqui, Patrícia, preenchi o formulário no tubo e não recebi a senha. Poderia me ajudar? Manda um e-mail de novo lá pra Patrícia, cadastro, underline, nllc arroba sp.goz.br que ela vai te ajudar, tá bom? Só lembrando, né, Charlie, que é a mesma senha do Compras, tá, gente? É a mesma senha. É a mesma senha. Então, se vocês estiverem com a senha do Compras ativa, não precisa se preocupar. Esse envio do e-mail que a gente encaminha pra vocês é só pra confirmar que aquela indicação que vocês fizeram no formulário que ela foi concluída, tá? Que vocês já se encontram como cadastradores parciais. Então, se a senha tiver, antes da gente gerar uma nova senha, faça uma tentativa, por gentileza, entra no Compras, entra com a senha que vocês tiverem e aí gera. Não tem a senha. O que a gente sugere? Até mesmo pra vocês já irem criando hábito e criando intimidade, afinidade com o sistema. Pede pra um colega de vocês que é cadastrador parcial pra ele emitir essa senha, tá? E depois a Charlie pode mostrar, né, Charlie? Por favor, como é que faz pra... Você vai mostrar. Então, já? Vocês mesmos, gente, olha... Então, tá. Então, depois ela mostra como é que troca... Tá. Como é que troca a senha? Vocês querem alterar de UASG. Se vocês estiverem... Igual a Charlie falou no guarda-chuva de vocês. Se lá no guarda-chuva de vocês, cadastradores parciais, tiver mais de uma UASG, eu tenho UASG A, B, C, D, e eu tô com um usuário que ele tava na A e vai pra C. Então, opa, eu tenho A, B, C e D no meu guarda-chuva. Então, eu, Patrícia, vou conseguir tirar o usuário do A e colocar no C. Entendeu? Então, é essa preocupação que vocês têm que ter. Se tiver com a UASG, vocês estiverem com a UASG daquele usuário pra poder trocar a UASG, vocês conseguem. Tá? Então, tem no perfil de vocês uma determinada UASG e ele quer trocar de UASG, vocês conseguem. Então, recapitulando, que eu acho que eu me bananei no final, me desculpem. Então, o que o cadastrador parcial consegue? Alterar o usuário. O que é alterar? Mudar nome, mudar telefone, mudar e-mail, dar as informações cadastrais. Segunda coisa, o que ele consegue fazer? Ele consegue gerar nova senha. Então, ele troca a senha do usuário. Eu tô sem senha, tô com problema, esqueci minha senha, revogou minha senha, inativei, bloquei. Vocês conseguem trocar a senha. Terceiro, na verdade, a função inativada e bloqueada, tem um botãozinho específico aí pra vocês reativarem o usuário. Então, se ele tiver com status, você vai mostrar. Inativo, vocês conseguem. Tá bom? Então, o cadastrador parcial tem muita gerência, vocês conseguem ter muita independência e não ficarem amarrados ao fale conosco. A ferramenta é muito boa e vai ser... Vocês, com certeza, vão pegar o jeito, né, gente? É uma questão de tempo, uma questão de treinamento. Então, vocês vão conseguir pegar um jeito de como funciona esse sistema. E aí, só uma coisa mais que eu queria incluir é o seguinte. Então, teve problema na senha, pede pro cadastrador parcial. Nesse, o cadastrador parcial, não consegui trocar a senha, mas se vocês tiverem dificuldade, entrem em contato conosco. Era isso que eu queria fechar. Mesmo assim, vocês solicitando o cadastrador parcial de vocês, um outro colega de vocês, tá? Procurem pela gente, a gente dá o suporte pra vocês, tá? Precisa incluir. Então, são três passos. Só fechando aqui, tá? Com a Andresa, rapidinho, Charly. São três passos necessários, tá, gente? Pra vocês fecharem a inclusão de um usuário de cadastrador local. Primeiro, vocês os incluem no sistema. Segundo, vocês habilitam os perfis dele. Terceiro, você faz o parâmetro adicional. Se não fizer esses três passos, vai dar ruim. Por exemplo, esse erro da habilitação inválida aí do Vitor. Vitor, esse erro acontece justamente por quê? Não foi atribuído ao seu perfil, quais eram, não foi atribuído ao seu CPF os perfis necessários. E aparece esse erro de habilitação inválida. Como é que corrigir isso? Então, daqui pra frente, agora vocês vão ver. Toda mensagem que vocês abrirem pra gente no cadastro, vocês vão estar craques, porque vocês vão passar isso no dia a dia. Sempre a gente precisa do CPF e a UASC de vocês. Então, quem está com problema de, Vitor, você é cadastrador parcial, mas você, quando você vai fazer o cadastro da sua senha, você entra no compras. E quando você entra no compras, você se torna um usuário. Deu pra entender? Quando você está no compras, você está sendo um usuário do compras. Se você é cadastrador local ou parcial, você usa o ROD. se você vai pro compras pra regularizar a sua senha, se você vai pro compras pra acessar o sistema de negociação, pra ver os artefatos digitais, você é um usuário. Então, ali, enquanto usuário, você pode sim pedir pra um cadastrador parcial da sua unidade, um outro, não você mesmo, um outro pra regularizar a sua senha. Tá? Que a Charlie vai explicar pra vocês como é que navega no ROD. Então, só reforçando, gente, eu vou falar porque eu demorei pra aprender isso, tá, gente? Então, eu estou compartilhando com vocês um processo que, pra mim, foi mais doloroso. Não entendeu, né, Solange? Tá bom. Eu também demorei um pouquinho. Eu vou, eu vou, eu ainda vou passar as perguntas todas aqui, que eu ainda estou na pergunta da Elane. Então, bora, então bora. Desculpa, toca aí. Vamos lá. A Elane, ela está perguntando o seguinte, a pessoa que estou tentando colocar no sistema, no parâmetro tradicional, é cadastrador parcial. Elane, tem que ver o seu caso. Porque se você é parcial e ele é parcial também do seu órgão, você consegue alterar o tempo, como a Patrícia falou. Mas mais do que isso, você precisa no geral. Você não consegue fazer algumas atribuições do parcial do parcial, tá? Você consegue do parcial pro local. É uma escada que, ela só desce, ela não sobe, tá? Na minha UGE, os cadastros parciários são problemas de senha. A minha senha eu troquei e acertei várias vezes. Agora, estou dando como usuário revogado. Essa pessoa que dá o UGE de 2, 0, 3, 11. O que você tem que fazer? Tem que entrar em contato lá com o cadastro e pedir para eles emitirem uma nova senha. Porque se você é parcial ou se você é local e ninguém está conseguindo acessar, tem que dar acesso para alguém para poder alterar a senha de todo mundo, tá? O sistema não está permitindo mudar a senha. Não sei quem é o nome dessa pessoa, não parece o nome de todo mundo, tá? Você deve estar fazendo aquelas coisas que eu disse lá que não pode fazer, tá? Você está repetindo senha ou você está fazendo senha sequencial. Dá uma olhada no manual, vê se você está comprando lá. Eu sugiro que você coloque, de repente, uma senha assim, casa 1, 2, 3, 4, cachorro 5, 6, 7, alguma coisa assim para você poder alterar, porque provavelmente é isso que está acontecendo aí com você, tá? O que que acontece? O Pedro Henrique da Unicamp está perguntando aqui o seguinte, olha, e aí a situação da Unicamp é uma situação muito específica, mas eu vou trazer para vocês, para vocês entenderem a case. Antes da gente fazer esse movimento, antes de incluir a Unicamp como órgão de lotação R$2,800, a Unicamp fez um cadastro próprio. A Unicamp está fazendo compra desde o início do ano de 2023. E aí, o que que aconteceu? Quando eles fizeram o cadastro, eles fizeram um outro sistema de cadastro, não vem aqui o caso explicar a vocês qual era o sistema de cadastro. O que que a pessoa, o que que o Pedro vai ter que fazer lá? O Pedro vai ter que solicitar a inclusão dessas pessoas na lotação R$25.000, e incluir essas pessoas na locação R$28.000, tá? Você vai ter que fazer isso com todos os cadastres. Por quê? Porque você estava num órgão de lotação R$25.000, e a sua lotação agora é R$28.000. Só que a notícia ruim é que a gente não consegue resolver isso para você. Aqui no governo do estado de São Paulo, a gente só consegue gerenciar enquanto cadastrador geral, que é a Patrícia que é, e a equipe dela lá, na R$28.000. Então, e aí, depois você, acho que é o Pedro que eu falo direto em quando, depois você fala comigo para eu se orientar como é que você faz lá para abrir chamados para solicitar a exclusão desses usuários na lotação R$25.000, tá bom? Vamos lá. Consegue trocar a senha dos usuários se você for parcial? Você consegue, tá? Aparece a mensagem que você não pode habilitar o usuário nesse UGE nível. Como devo proceder? Você deve submeter ao cadastrador geral, que é lá a equipe da Patrícia. Eles fazem essa inclusão lá para você, tá? E aí, ela faz a habilitação de usuário e faz a inclusão de quem tiver que ser. Quem não tem senha no compras? Cadastro, underline, nllc, arroba, sp.gov.br, vai trazer o nome do seu órgão, a UASG, tá? E vai pedir o cadastro lá por sua licitação. Fui indicada como cadastrador parcial, ainda não recebia senha do compras. Aí, a Patrícia que vai te responder isso, tá? Onde encontra o número do órgão de outros municípios além dos 2800? Município, você vai pesquisar lá no compras e vai ver as UASG. Tem todas as UASG que estão cadastradas no compras, tá? 2800 é só estado de São Paulo, tá? Eu vou, daqui a pouco eu mando aqui, eu coloco aqui no chat o endereço para vocês. Quem ainda não tem cadastrador, acho que já responderam isso, né? Quem ainda não tem cadastrador parcial no órgão, mandei e-mail para vocês, já respondi. Cadastro, underline, nllc, arroba, sp.gov.br, não consigo acertar o Ródio com a minha senha, mas no site aparece erro, habilitação inválida. Esse é um dos erros quando você não coloca parâmetro adicional no usuário ou então essa habilitação inválida lá em parâmetro adicional o usuário confundiu e botou 2800 como sendo o órgão de lotação e é o órgão do estado de São Paulo. O órgão de lotação dele, por exemplo, na Prodesp o 5332 era o 1, tá? na SGGD 990 mil, tá? Então, você tem que ver qual que é a sua UASG, incluir essa UASG no parâmetro adicional e esse erro aí vai sumir de habilitação inválida, tá? para incluir parâmetro adicional olha só, gente, vamos lá. O ROD não tem ambiente de treinamento. Tudo que a gente quiser no ROD, ele vai ficar salvo lá, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer inclusão de parâmetro adicional nos dois sistemas, no CIARG e no TREI, no CIARG. Você precisa fazer o cadastro nos dois sistemas para o usuário utilizar o treino e o CIARG, então, ambiente de produção, tá? Vamos lá. Vou repetir o passo a passo, mas eu queria... Timar, os perfis, eles estão no manual. Deixa eu mostrar para vocês aqui que provavelmente o ROD já me derrubou e aí... Ó, lá na página 53 do manual tem todos os perfis do usuário, tá? E aí, vocês analisem lá os perfis e vejam se você... o perfil que cabe para o... para o órgão de vocês e para vocês aí, tá? Eu acho que é isso. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ele me derrubou, mas é bom que eu vou mostrar para vocês o negócio. Espera aí. Passei um tempinho sem acessar o ROD e aí, o que aconteceu? Ele me direcionou de volta para a tela inicial. Vocês estão enxergando aí? Estão, né? Estamos, sim. Estamos. Ele me direcionou lá para a tela inicial do ROD. Vou voltar para o Senha Redes. E aí, ó, bem-vindo ao Senha Redes, bonitão, não sei o quê. E aí, o próximo passo aqui para mim é fazer a inclusão dessa pessoa como cadastrador. Então, eu fui lá em Senha Redes, coloquei lá a minha senha, entrei, estou lá nas minhas opções, vou em Administra o usuário, vou em agora Habilita Cadastrador. Deixa eu copiar o CTF aqui da pessoa. Ó, Habilita Cadastrador e Sistema e aí, eu vou botar a sigla do sistema, que é se há aqui também. Vou informar o código do usuário, que é o CPF, e, ó, ele traz para mim todos os perfis. Chale, qual a diferença do usuário para o cadastrador? A diferença é muito simples. Eu posso ser usuária? Eu posso ser usuária. Mas, o meu chefe decidiu assim, Chale, a partir de hoje, você só vai fazer a gestão de cadastro. Então, eu não vou fazer lá a habilitação de usuário no sistema. Eu só vou dar para a Chale os perfis para ela acessar, para ela dar acesso a outros usuários. Tá? Então, vamos lá. Tipo de cadastrador? Local. Aqui, ó. Tá? Cadastrador local. Qual o perfil que eu posso dar a ele? Todos. Se eu marcar com o X aqui, todos, eu dou a ele o perfil para ele cadastrar o usuário em qualquer perfil de acesso. Lembra que eu falei para vocês que o cadastrador local é um guarda-chuvinha dentro do guarda-chuvinha? Então, aqui eu dou a ele o poder dele dar perfil dentro da UASB para qualquer usuário dentro da minha UASB. Tá? Tá? sair daqui F3. Eu preciso dar também para ela o perfil de ambiente de treinamento. Porque ela não vai dar só perfil de usuário dentro do compras em produção. Ela precisa dar perfil também em treinamento. Botei ali treino-se-argui, informei o CPF e vem todos os perfis. Ó. Vou preencher todos com um Xzinho vou clicar em Continua, vou passar para a próxima página e dei, ó. Perfil do cadastrador incluído até cliente. Tecleei. Vou voltar lá para a página principal. Ó. Observem que o sistema está meio lento. O que está acontecendo? Quando eu coloco lá Ciasg e informo o código do usuário ele traz para mim a UG e o nível de acesso que eu quero dar para esse cadastrador. Ao contrário do cadastro do usuário que ele pergunta se eu quero habilitar esse usuário no sistema se eu quero incluir parâmetro adicional aqui eu preciso vincular esse CPF ao parâmetro adicional para ela ser cadastradora. Tá? Então, vou botar aqui, ó. 5, 3, 32, 0, 1. Qual o nível? 3. Só tem a sua adguiça na Prodesc? Só. Cliquei Enter. Confirmei. E aí, ó. Os parâmetros dessa transação foram autorizados com sucesso. Se eu não fizer essa inclusão ela não vai conseguir incluir outras pessoas. Tá? F3 de novo. E aí, eu vou lá entrando-se ASG. Vou informar o CPF da usuária e vou informar lá ao ASG que ela vai cadastrar como cadastradora local. Vou dar Enter. Cliquei em Confirmar. E, ó. Agora ela está cadastradora parcial do OR. Cadastradora, desculpa, gente. Cadastradora local do órgão. Ela é um guarda-chuvinha dentro do guarda-chuvão que é a Prodesp. Tá? vou precisar excluir o cadastro dessa pessoa como cadastradora parcial. Ela não vai ser cadastradora local. Ela não vai ser mais cadastradora local aqui da Prodesp. Ainda na página de Habilita Cadastrador eu vou clicar em Excluir Cadastrador do Sistema. Vou informar a sigla do sistema. vou informar a base que é BSB03 e vou informar aqui o CPF dela. Ó. Você confirma a exclusão do perfil da pessoa aqui? Sim. Cadastradora excluído. O mesmo se aplica para o ambiente de treinamento. Então, vou botar aqui treino esse ASG BSB03 informei o CPF dela e vou excluir o perfil dela como cadastradora. Tá? Feita a exclusão o que mais que a gente precisa aprender aqui, está? Aprendi que para poder fazer o cadastro do usuário eu tenho que descer um escado. Então, eu vou primeiro em atualiza do usuário vou realizar a inclusão desse usuário no sistema e vou informar lá os dados para fazer a inclusão. Esse dado gera uma senha eu copio essa senha e mando para o usuário. Mas fiz essa primeira descida do degrau já gerei a senha nova vou voltar lá e o próximo passo é habilitar o usuário. Fiz a habilitação do usuário não consegui fazer a inclusão do parâmetro adicional vou clicar lá inclui e altera o parâmetro adicional e vou fazer a inclusão desse parâmetro adicional. Eu só queria fazer um parêntese na hora de habilitar o usuário em sistema. Vocês podem tentar até fazer aí mas vocês também não vão conseguir. Quando eu faço a habilitação do usuário no sistema e aí eu vou voltar eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu faço isso. Eu fiz a inclusão dela lá no viagem tá? Ela está aqui bonitona para mim. E aí vieram me pedir para eu fazer a inclusão dela para fazer dispensa. E aí eu selecionei dispensa e homologa dispensa. Olha só gente o perfil de pregão o perfil de homologa pregão o perfil de dispensa e o perfil de homologa dispensa não se conversam. tá? Se eu faço homologação de pregão homologação de dispensa eu não sou pregoeiro eu sou quem está ordenando aquela conta. Então se eu clicar em ter aqui ó ó confirma alteração sim perfis de dispensa e homologa dispensa não podem ser atribuídos de forma simultânea ou seja eu preciso fazer é a escolha da inclusão do perfil sabe o que você está me dizendo com isso eu estou dizendo o seguinte se o meu CPF está com o perfil de fazer a dispensa eu não vou poder homologar se o meu perfil está com o perfil para fazer o pregão eu não vou poder homologar esse pregão é isso que eu estou falando para vocês é porque eu esqueci na hora de fazer lá a habilitação do usuário e sistema de falar dessa informação importantíssima porque na hora de fazer o cadastro se vocês colocarem lá o perfil de habilita homologa ou pregão ou dispensa o sistema vai dar esse erro e no momento que a gente está aprendendo a mexer no sistema ali a gente não consegue gravar essas informações e fica assim meu Deus por que o sistema está fazendo isso a gente não se prendeu em conhecer o sistema e aí quando ele apresenta essa mensagem de erro geralmente a gente não acompanha no início é uma coisa também que a gente sofreu no início não é Patrícia? muito fiz a inclusão habilitei o usuário no sistema habilitei o cadastrador e aí a gente vai agora conhecer o que a gente pode fazer para atualizar o usuário no sistema apareceu um monte de perguntas em relação ao usuário revogado no sistema atualiza o usuário e vamos lá altera o usuário informei o CTF do usuário aqui eu informei alguma coisa errada desse usuário altera o usuário eu faço as correções de alteração e aí eu posso caminhar tá sim peraí vamos lá sim ó o local de trabalho que a Patrícia falou que muita gente coloca o asne confirma a alteração sim alteração efetuada com sucesso vamos lá de novo o excluir do usuário fisicamente esse nome é muito engraçado né fica parecendo que você tá tirando a vida da pessoa da sua vida ele só vai funcionar ó botei o CTF dela lá olha só o que o sistema vai dizer pra mim o usuário não pode ser excluído porque ele possui habilitação no sistema é uma escada pra descer eu faço a inclusão do usuário eu faço a habilitação em sistema eu incluo o parâmetro tradicional pra fazer a exclusão desse usuário eu começo subindo a escada e aí eu excluo o parâmetro tradicional excluo o usuário do sistema e aí sim eu excluo fisicamente esse usuário tá outra coisa usuário inativo inativa barra reativa usuário coloquei aqui ó inativa a pessoa ficou doente e eu vou precisar inativá-la vou informar ali o CPF dela confirma a inativação sim ó usuário inativado se ela tentar acessar agora vai dar que ela tá inativa tá voltou pro meu órgão informei o CPF novamente inativa reativa confirma a reativação confirmo e aí ó ele gera senha de acesso vou copiar aqui porque isso daqui é de uma usuária de verdade teclei enter tá resolvido usuário bloqueado ó libera usuário bloqueado se ela tivesse com algum bloqueio eu ia clicar aqui e liberaria a usuária do bloqueio troca de senha um monte de perguntas sobre troca de senha a gente não sabe qual que é a senha do usuário ele perdeu a senha mas eu sei o CPF dele todo mundo sabe o CPF botei aqui ó e aí confirma a alteração ele gera uma nova senha ó tá e deixa eu ver se tem mais alguma pendência e é isso não tem mais nenhuma pendência tem alguma dúvida? Patrícia faltou alguma coisa? eu tô tentando descobrir aqui se o o o roda no Linux não sei quem Pedro foi Pedro que perguntou? Augusto Augusto não não roda no Linux cadastro do parcial quem cadastra é a autoridade Eliana sim caso exclui indevidamente do sistema é possível efetuar o cadastro de ela novamente quantas vezes você quiser se você quiser ficar brincando de incluir excluir fazer incluir parômetro incluir usuário incluir cadastrador você pode fazer à vontade que o sistema não bloqueia não tá é vamos lá pessoal quem tá fazendo pergunta referente a outro tema tá que não seja do 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 ROD hoje nós vamos dar prioridade sobre esse tema sobre o ROD tá então por gentileza o assunto que não for pertinente a gente não a gente não tem como dar continuidade e respondê-los nesse momento teremos oficina no final da explanação a gente vai apresentar os outros temas tá bem? tá só pra finalizar gente olha só não é realmente Eduardo é que eu dei muitas opções de exclusão de inclusão eu fui fazendo aqui vários acessos pra galera pra galera poder entender Paula quem vai cadastrar é a autoridade competente sim e aí pra pessoa que me perguntou sobre o ADG do município vou dar um desusão pra vocês olha aí esse link no chat ele dá acesso a essa página aqui ó deixa eu ver se vocês acessarem ela aí vocês vão ver o seguinte ele deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês não tá conseguindo logar né então o usuário que não tá conseguindo logar e que mandou essa tela o que que tá acontecendo aí é bloqueio de intranet ele vai precisar solicitar aí o seu pessoal de TI pra fazer esse desbloqueio tá quem cadastra quem pede pra cadastrar o cadastrador parcial é a autoridade competente sim Paula vamos lá deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela pergunta dela no outro sentido quem cadastra a autoridade competente ah quem cadastra a autoridade competente é o secretário entendeu no ROD ah no ROD desculpa eu pensei lá na frente quem cadastra a autoridade competente é o cadastrador parcial e vai dar perfil a ele de homologa pregão homologa dispensa é que eu pensei lá na frente tipo nomeação entendeu por isso que eu falei que era o secretário por exemplo enfim vamos recapitular a pergunta quem cadastra a autoridade competente vai ser o cadastrador parcial ou local do órgão tá vamos lá Patrícia virou autoridade competente tô precisando hein Patrícia na sua vida hein essa essa missão Patrícia virou autoridade competente tá e aí eu vou dar a ela perfil de autoridade competente o que a autoridade competente faz ela vai ter lá o cadastro compras com geral divulga um e dois fase íntimo e vai ter o perfil de homologa pregão e homologa dispensa tá vai ter lá de acolhar meu meu minha autoridade competente Patrícia virou minha autoridade competente e aí assim ela quer ver o ornamento de todos os artefatos de planejamento ela quer ver o ornamento de todos de todo o processo de contratação então ela vai ver lá no que coubera ela esse através desses perfis tá e aí esse link que eu mandei pra vocês aí em relação muita gente entra em contato com a gente tem lá no portal de compras de São Paulo que depois você pode demonstrar mas isso daqui é do próprio compras e aí assim vamos lá ó vou botar aqui ó processamento tá não sei qual que é o ágil da Prodés botei processamento ó ele traz todas as o ágil de processamento de dados do Brasil tá tá que bonitão e agora acho que a Patrícia vai querer compartilhar lá no portal de compras de São Paulo vocês vamos lá enquanto a Patrícia acha lá eu vou falar aqui no começo esse informático que temos solicitar a liberação do Rode pra nossa plataforma como fazemos isso é peraí que eu vou responder isso pra você é vamos lá enquanto a Patrícia abre aí fica à vontade aí Patrícia posso fazer uma uma contribuição que eu achei uma pergunta acho que foi da Nelly desculpa se eu tô falando o nome da pessoa errada e se estou mencionando a pessoa errada mas eu já pergunto ela é extremamente pertinente que a gente acabou esquecendo ou se você falou eu não prestei atenção desculpa é é o seguinte lembra que nós falamos que o usuário a Charly mencionou que o usuário não pode o cadastrador local ou parcial pode emitir uma nova senha né seja na troca de senha ou no caso de usuários bloqueados ou inativos aí o sistema ROD vai emitir uma nova senha essa senha não é encaminhada automaticamente tá gente essa senha vai ter que ser fornecida essa senha que eu copiei e colhei para o usuário aqui entendeu a senha tem que ser fornecida por vocês tá e se pelo menos o menos ruim dá pra fazer um ctrl c ctrl v tá dá pra vocês selecionarem o campo dar um ctrl v e encaminhar depois a senha correta para o usuário tá bem ó olha só vai fazer o pedido de liberação da intragode pedir liberação do ip essa daqui ó esse ip essa porta que tá aí no chat que eu mandei pra vocês tá vamos lá é encaminhar o e-mail pra gente encaminhar o tutorial a autoridade deverá ser o ordenador de estudo do órgão sim a patrícia vai compartilhar com vocês aí pra poder acessar tá aí a porta do ip deixa eu ver mais o que as pessoas que só atuam como equipe de apoio tem que ter o perfil de apoio cadastro compras com geral divulga um e dois quase int e só tá eu pensava que fosse cadastrador parcial da UAS trabalho mas ontem ao responder uma pergunta por e-mail sobre SGA a equipe de cadastro respondeu pra mim fazer solicitação pra outros cadastradores parciais olha só a gente não pode cadastro no SGA tá tem que manda esse e-mail aí pra mim Patrícia pra gente poder ver o que que resolveu aí o que que significa BSB é nossa é uma base de dados do SGA tá é BSB03 é a base de dados do SGA rede que vem o SGA e o treino SGA tá bom é cadastrador local também pode ser usuário pode ele pode ser só usuário ele pode ser cadastrador local e usuário ele pode ser cadastrador parcial e usuário vai de acordo aí com com a especialidade do seu órgão solicitamos aqui na unidade senha pra cadastrador parcial e cadastrador local foi enviado o e-mail de confirmação porém sem senha é desde a confirmação não tentamos acessar o sistema solicita novamente pelo tempo pode ser que já tenha sido até revogado tá é isso eu falo realmente a primeira instalação do Rode tem órgão que está tendo muito problema por isso que eu dei essa dica do intragode tá bom vamos lá diferença do cadastrador parcial para o local vou trazer o exemplo novamente é secretaria estadual de educação ela é dentro da secretaria estadual de educação existe uma menina que é a cadastradora parcial o CPF dela está vinculado a todas as UASB da secretaria estadual de educação então lá tem FDN FDE tem escola não sei enfim tem 30 UASB dentro da secretaria estadual de educação tá bom ela vai cadastrar você eu não sei seu nome vou botar os UASB conhecidos como cadastradora local da do FDE FDE ponto então a menina botou ela é cadastradora parcial da secretaria estadual de educação e botou você como local do órgão que você atua tá qual o limite que está aí eu cadastradora parcial consigo dar perfil para todas as UASB dentro da secretaria de educação tá você que está como dentro do seu órgão como local você só dá perfil dentro do seu órgão guarda-chuvão guarda-chuvinho tá como como podemos proceder temos autoridade competente que homologa todas as licitações temos a diretoria administrativa que participa dos procedimentos de homologação como autorização interna acompanhamento de processo mas não tem poder de autoridade competente vamos lá são duas situações totalmente diferentes a primeira situação é homologar licitação essa homologação de licitação ela acontece dentro do sistema ponto tá essa autorização interna ela vai acontecer no processo sei ela vai tramitar dentro do processo sei tá então você vai fazer o cadastro desse usuário como cadastrador parcial como homologador lá dentro do seu do seu órgão né vai ter lá o homologa dispensa homologa pregão mas os atos que ele atuar dentro do processo um outro usuário é um ato totalmente diferente do ato da legalidade da licitação tá bom é gostaria que repetisse o espaço para cadastrar o cadastrador local vamos lá se ainda tiver aberto aqui deixa eu compartilhar a tela com vocês ó tem a rede acessei lá botei meu meu login senha informei entrei lá em administra usuário habilita cadastrador habilita cadastrador em sistema vou informar a sigla do sistema o cpf e vou dar todos os perfis de cadastrador confirmei apertei sim lá para confirmação vou aqui inclui altera parâmetro adicional vou informar a sigla do sistema novamente informar o cpf e incluir a UASG e o nível de cadastro que vai ser sempre o 3 tá bom vamos lá eu acho que é só isso Patrícia beleza foi todo mundo aí né tô só respondendo a última pergunta aqui da da Paula e olha de mais a mais tudo isso que eu falei tá no manual tá do jeitinho que eu falei aqui pra vocês tá lá no manual né Patrícia exatamente vou até mostrar aqui como é que a gente acessa esse esse manual né Charlie quais são os temas das próximas das próximas oficinas tá pessoal se tiver mais algum questionamento aí se quiserem colocando aqui no no chat a gente vai a gente vai esclarecendo pra vocês tá só fazer essa complementação aqui enquanto a Charlie vai conseguindo acompanhar todos os questionamentos de vocês então ó vou só mudar minha câmera aqui pra ficar então pra quem ainda não conhece o nosso portal gente ó aqui no compras.sp.gov.br tá esse é o endereço aqui na no home né na tela principal clicando sobre o link ele vem pro carrossel de notícias tá então as principais notícias são postadas aqui no carrossel vejam que a gente tem um webinar na sexta-feira tá e aqui as oficinas pra simulação de uso do sistema do compras então aqui né nessa notícia a gente tem um calendário disponível pra que vocês possam participar de todas né a gente entende aí que é um momento oportuno pra agregar conhecimento acumular e o aprendizado então no mês de janeiro a gente tem essa oficina de hoje e temos aí na quinta-feira a visão geral do processo como eu mencionei no comecinho as terças e quintas os horários são distintos às terças sempre será às 14 horas e nas quintas-feiras às 10 horas tá então voltando aos temas visão geral do processo na quinta o ETP na próxima terça às 14 horas gestão de risco às 10 de quinta-feira no dia 18 no dia 23 termo de referência às 14 horas e depois no dia 30 o plano de contratação anual tá bom também às 14 horas então esse Oi? É TTR eu vou dar aula de ETP você vai dar aula de TR né não é TTR não é TTR é depois a gente vê isso depois a gente vê isso senhora Charly e aí o que a gente estava mencionando é o seguinte além disso a gente está fazendo revisão dos materiais dos manuais do ROD tá por enquanto está disponível aqui se vocês entrarem no nosso portal na aba agente público tem aqui ó manuais e documentos para download tá certo estamos em fase de revisão final do manual do ROD nós vamos atualizar esse manual do ROD que hoje está aqui disponível nós vamos colocar uma versão mais atualizada e vamos incluir também aqui o manual referencioso é como instalar o ROD na máquina de vocês mas enquanto isso quem está com problema de ter o ROD instalado manda e-mail para a gente no cadastro underline NLLC que a gente encaminha para vocês o tutorial tá bom é só para aqueles que não estão conseguindo abrir a tela do ROD tá tendo dificuldade pode encaminhar para a gente que a gente auxilia vocês aí na instalação do ROD bem como qualquer outro questionamento referente aí aos cadastradores parciais lembrando o seguinte gente como a Charly bem mencionou no começo do nosso treinamento todos os usuários que eram back lá em maio junho que estavam ativos na back todos os usuários ativos foram carregados para o ambiente do compras automaticamente e naquela oportunidade foi emitida foi gerada uma senha e foi enviada para vocês por e-mail essa senha provisória ok só que naquele momento naquele momento lá foram atribuídos os dois perfis de Siasg e treino Siasg agora vocês já estão craques né a gente já pode falar na linguagem resumida né então o Siasg para todos os os usuários naquele momento foi concedido apenas o perfil consulta tá bom então pode ser que agora quer dizer certamente daqui para frente vocês vão começar a receber solicitação dos usuários bem como dos cadastradores locais que sejam usuários com relação a configuração ou habilitação dos perfis no ambiente de produção no ambiente de treinamento a gente deu uma a gente concedeu um perfis mais vastos para que pudesse navegar no ambiente de treinamento enfim é o momento oportuno aí para vocês poderem fazer o uso né da ferramenta para conhecimento e aprendizado mas o ambiente de produção nós ficamos restritos ao perfil de consulta tá que é esse com geral aí quando vocês forem atribuir os perfis então cadastradores parciais agora nós estamos orientando no fale conosco para aqueles usuários que já possuem vocês cadastradores parciais devidamente indicados nas UASGs a gente está direcionando para que vocês façam as atribuições pertinentes tá certo porque o nosso suporte não tem como conhecer ou ter a câmera tá aparecendo só minha testa vê se melhorou eu mudei ficou ruim né minha câmera melhorou então tá bem e aí gente voltando desculpa e aí então a gente vai precisar conceder os perfis no ambiente de produção no Siasg até agora a gente conseguiu vem concedendo só consulta geral por quê? porque o nosso suporte não tem condições a pertinência para entender o que cada um faz quais são as suas competências quais são as suas atribuições quais são as suas atividades rotineiras tá então esse perfil vai ser concedido por vocês de acordo com o que cada um é atribuído a cada um na rotina aí do dia a dia tá bem? eu acho que era isso Charles se você quiser posso parar de compartilhar né? já parei não parei não? parei sou eu olha o chá você pode você pode o Marcos da Onet está perguntando se ele pode botar só em ambiente de treinamento do usuário pode sim Marcos você pode botar lá mas olha só para você cadastrar ele no treinamento você tem que botar minimamente ele no perfil consulta introdução tá? então você vai no com geral lá em produção vai dar o perfil com geral e aí você vai dar o perfil de treinamento agora a gente não tem muito tempo hábil não sei aí o seu órgão né? para fazer essa pouca atribuição de perfil não o tempo urge tá aí ó a lei já tá aí para a gente tá? meu problema é a exclusão essa daqui Patrícia eu vou ter que falar é a exclusão do cadastro anterior vamos lá a pessoa aqui ela tá faz o seguinte isso daí é o seguinte como você tem cadastro na Receita Federal você tem que solicitar a exclusão do seu cadastro tá? e aí tem dois caminhos como é um caso muito específico eu acho sugiro que você mande e-mail lá para o cadastro para eles fazerem essa exclusão tá? tá? o manual tem as abertiações do perfil é Patrícia mostra de novo aí onde é que está o manual tá? mostro mas eu coloquei o atalho aí tá gente coloquei o atalho aí esse daqui né? é é esse aí tá? caso não tenha mas é só entrar no nosso portal de compras vai na aba agentes agentes públicos agente público e lá tem a opção manuais e documentos para download tá? lá tem a relação dos documentos até então disponíveis tá bom então tá gente então é isso muito obrigada obrigada pela atenção de vocês feliz ano novo tá? vai ser um ano de muito trabalho mas não esmoreçam vai dar tudo certo tá? o sistema é um sistema muito intuitivo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir se sair muito bem em todos os âmbitos aí e módulos que o sistema oferece tá bom? Patrícia obrigada é isso eu que agradeço eu agradeço a você Chale foi ótima explanação viu? muito obrigada obrigada pelas colocações pelos esclarecimentos a gente tem a gente tem o manual tem o vídeo também disponível tá pessoal tá lá na aba notícias se vocês entrarem no nosso portal tá na aba notícias lá pra vocês conseguirem baixar a live que nós fizemos anteriormente sobre o tema tá? mas eu acredito que vocês vão conseguir deslanchar vão conseguir voar né? porque é intuitivo eu também não tenho mas de qualquer forma a gente tá disponível né Chale qualquer tá todo mundo nervoso tá todo mundo preocupado todo mundo com medo o novo é assustador mas vai dar certo tá? é isso aí boa sorte a todos obrigada uma boa tarde e até quinta-feira 10 horas da manhã até aqui tchau tchau tchau